Na verdade, eu acredito que todo influencer é ou precisa de um empreendedor para fazer o seu negócio dar certo. Você vai precisar buscar parceiros, você vai precisar fazer com que as coisas aconteçam. Eu tinha 20 anos, estava fazendo administração de empresa, não era jornalista, era mulher. Ela tinha uma resistência contra mim, tipo, essa menina é do Instagram, ela não é jornalista tradicional, eu não vou sentar na mesa que ela. Quando eu cheguei, há 4 anos atrás, o Instagram estava começando. Na verdade, as pessoas começaram a ver que eu dava resultado, eu ia produzir conteúdo, fazer uma coisa diferente do que todo mundo estava fazendo, eu ia na contramão. Dei essa virada de chave, eu acho que um grande ponto foi eu ter feito a administração, porque eu tinha uma noção básica de tudo. Então, de como gerir uma empresa, de como fazer um contrato, de termos jurídicos, de termos financeiros, como precificar, como mensurar, como entregar isso, então, para as pessoas darem valor. E com essa pegada digital, a gente queria que as pessoas tivessem um pedacinho do que fazer com elas, que elas tivessem algo também material. E daí foi isso que a gente resolveu fazer, por isso, o Tudo Que Fazer Curitiba. É um bloco com mais de 100 experiências, que te dá até 5 mil reais de benefícios, para você consumir em dobro. É um pedacinho do que fazer Curitiba no offline. A gente migrou para o site, migramos para o YouTube. Estamos também criando uma agência de marketing digital. E a gente está reforçando também cada vez mais a imagem da Maria Luz, como uma figura pública. Por ser algo que eu sempre amei muito fazer, eu não pensei em desistir. É sábado, domingo, feriado, das 8h às meia-noite e meia, eu no celular, respondendo, acordando. Mas, para mim, é suave, porque eu realmente amo muito, então não parece trabalho. Eu acredito que isso vai continuar aí por algum tempo. Obrigado. Obrigado.